Música Muito se falou nas últimas semanas sobre a questão da exonomia no futebol brasileiro, torcidas né, tudo envolvendo torcida, time com torcida, time sem torcida na pandemia, onde estava autorizado ou não a presença do torcedor, do público, nos jogos de futebol da Série A. Pois é, aí tivemos algumas situações como o Flamengo contra o time argentino de defesa e justiça jogando em Brasília com torcida, lá em Florença Varela a equipe do defesa e justiça não teve seu torcedor, River Plate jogando em Belo Horizonte contra o Atlético com torcida do Galo, em Buenos Aires o time argentino não teve seu torcedor ao lado, ou seja, não houve exonomia nas competições internacionais, os times brasileiros se beneficiaram contra os argentinos de uma autorização da Comebol para que cada um resolvesse a sua vida, né. Falaremos mais sobre isso, dos desdobramentos e da curiosidade envolvendo Palmeiras e Atlético e a presença do torcedor no jogo de volta. Nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de ProEletronic, fabricante do Smart Pro 4K que transforma qualquer televisor em Smart TV. Utilizando o código NCP ele sai por R$ 237,90 com desconto que chega a 12% e você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão. Com o Smart Pro 4K você pode assistir o conteúdo aqui do nosso canal no YouTube diretamente pela televisão e também aplicativos como Netflix, Telecine, Globoplay e outros. A loja Pro está com cupom do meio do cliente, mas usando o código MCP, as minhas iniciais, você terá um desconto maior em toda a loja, incluindo produtos como telefonia, celular 4G, problemas de recepção de sinal que muita gente enfrenta, podem ser superados com equipamentos que a ProEletronic oferece na sua loja virtual, repito o link aqui na descrição do vídeo, você encontra também antenas de TV, antenas para sinal de celular, aparelhos fixos de celular, repetidores e muito mais. Então acesse e use o código MCP para aproveitar a promoção do meio do cliente na ProEletronic, empresa que apoia o nosso trabalho aqui no youtube.com.br. Mauro Cesar. Mas vamos lá, detalhes muito curiosos envolveram o futebol brasileiro nessas últimas semanas, porque, recapitulando, clubes se reuniram, 17 clubes, 18 clubes contra o Flamengo, que queria colocar o público já nos Jogos do Brasileirão e na Copa do Brasil, e colocou contra o Grêmio, que foi duramente enfrentado pelos demais, que tinha a CBF ao lado. Eu disse aqui em outros carnavais, em outros vivos, que eu não concordava com os meios utilizados pelo clube carioca, acho que o Flamengo deveria ter ido à reunião e argumentado com os seus pares que tinha motivos, né, e se achava no direito de querer levar o seu torcedor de volta ao estádio. Mas não foi a reunião, foi na força, eu acho isso errado, mas também acho que é legítimo qualquer clube tentar argumentar a favor da volta do seu torcedor ao estádio nesse momento, porque estamos atingindo índices de vacinação que já permitem uma quantidade de pessoas a frequentar o estádio, pelo menos em tese, tomando por base o que acontece lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que apresentem ali o comprovante do ciclo da vacinação completa, duas doses, no caso de quem tomou vacina de uma marca, do laboratório, que é uma dose só, que é a Janssen, aqui no Brasil, tomou a dose única, pessoas com testes que apresentam um teste PCR negativo, então no ambiente de futebol, estádio de futebol dessa maneira, você tem um grande filtro, é diferente, por exemplo, de manifestações como aquela da qual participou o governador de São Paulo há menos de duas semanas, com uma multidão ali, ele estava num palco ali com outros personagens, e uma multidão aglomerada ali assistindo, acompanhando, cantando, participando, dançando. Isso, esse, ele é sensível, ele é sério, ele é sério, vamos lá, todo mundo, democracia, 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 democracia. Qual é o grito? 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 Qual é o grito a volta do seu torcedor, mas os meios eu não concordei. Mas eu também não concordo com essa conversa de isonomia, porque não tem isonomia no mundo do futebol brasileiro. Vamos recapitular o que aconteceu desde então, tá? Confira aí essas manifestações pela rede social Twitter, feitas pela Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Primeiro, você vai ver aí, no dia 4 de agosto, tá? Às 8h59 da noite, o Palmeiras tweetou, isso aqui é uma manifestação oficial do clube, evidentemente. É de conhecimento público que os clubes da Série A conjuntamente em reunião do Conselho Técnico decidiram que a retomada do público nos estádios somente aconteceria após a definição do colegiado e essa decisão deve ser respeitada. É o Palmeiras deixando claro que, pra ele, ou volta todo mundo, ou não volta ninguém. Também é uma posição que existe que respeitar. Pode concordar ou não, mas é legítimo que pense assim. Adiante, isso foi no dia 4 de agosto. No dia 19 de agosto, outra vez no seu Twitter, o Palmeiras deixou bem claro quando definidos os jogos semifinais da Copa Libertadores da América. Aspas para o Twitter do Palmeiras. Jogaremos a partida de ida da semifinal da Libertadores no Allianz Parque, que é a nossa casa. O Palmeiras, de forma coerente, continuará a respeitar as decisões dos órgãos competentes. A presença ou não de público será determinada pelas regras das autoridades, assinando, inclusive, o presidente palmeirense, Maurício Gagliotti. Isso no dia 19 de agosto. No dia 8 de setembro, foi a vez do Clube Atlético Mineiro, adversário do Palmeiras nessa semifinal de Libertadores, se manifestar no Twitter da seguinte maneira. Confira. Não obstante o fato de ter a liminar a seu favor, o Galo conseguiu uma liminar, assim como o Flamengo, para levar a sua torcida de volta ao estádio, e já havia jogado contra o River Plate, como já destaquei, com a torcida ao seu lado, o que não aconteceu na Argentina. O Atlético decidiu que respeitará o acordo entre os clubes em nome do Fair Play esportivo. Isso foi no dia 8 de setembro de 2021, às 6 horas e 4 minutos da noite, ou do final da tarde, né? Às 18 horas e 4 minutos. Muito bem. Voltemos, então, ao Twitter do Palmeiras. Confira o que o Palmeiras publicou, postou, às 5h53 da tarde, do dia 22 de setembro. Dia 22 de setembro, minha gente. Foi o dia seguinte ao empate sem gols entre Palmeiras e Atlético pela Libertadores, ou seja, jogo de ida. Ratificado tal ponto, e tratando especificamente da questão da presença de público nos estádios, o Palmeiras defenderá sempre a isonomia de condições para todos os clubes. A presença de torcida deve se aplicar para todos os clubes ou para nenhum. Ok. Hoje, no dia 28, que é terça-feira da semana que vem, o jogo de volta, terá presença da torcida do Clube Atlético Mineiro, do Mineirão e Belo Horizonte. Ao contrário do que aconteceu no Allianz Parque, onde o Palmeiras não teve torcida e também não se empenhou nesse sentido, que é um direito do Palmeiras. Será que o torcedor palmeirense gostou dessa atitude da diretoria? E agora, para o começo de outubro, já está liberado. Era novembro, já antecipou o governo do estado para outubro. E o Bragantino conseguiu a aprovação da prefeitura de Bragança Paulista e teve torcida agora no jogo contra o Libertar pela Copa Sul-Americana, quarta-feira. Ou seja, se o Palmeiras lutasse pelo seu direito de levar a sua torcida, será que teria conseguido? Talvez. Preferiu essa postura. Mas é muito curioso que o Palmeiras tenha se incomodado tanto com a torcida do Flamengo contra o Grêmio na Copa do Brasil e também depois no Brasileiro, né? E não se incomode em ter jogado sem apoio da torcida palmeirense contra o Galo e vá jogar contra a torcida, né? Tendo a torcida contra ele em Belo Horizonte. Não me parece coerente. Não me parece coerente. Mas é um direito do Palmeiras pensar assim. E é um direito nosso refletir a respeito, questionar e debater. E você, o que acha dessa postura da diretoria do Palmeiras? Não gostou nem um pouco? Reclamou a dessa porque o Flamengo teria e teve torcida contra o Grêmio? Repito aqui, pra quem não acompanhou o vídeo, né? Da ocasião, até você clicando aqui em cima, você pode acessar. Deixei claro a minha opinião contra a postura do Flamengo e a favor do direito de reivindicar a presença do seu torcedor. Mas a maneira como foi feito, não achei legal. Acho que poderia ter ido à reunião, discutido, debatido e mostrado os seus argumentos, né? Então eu não concordo com os métodos mais ácidos. Acho que é legítimo. O Bragantino correu atrás, o Atlético correu atrás contra o Higgler e não houve isonomia. O Flamengo também contra o Defensa e Justiça e não houve isonomia. Então uma hora tem, outra não tem. Numa competição pode, não pode. Ah, mas a Comebol liberou. Gente, vamos parar com isso. Se alguém está preocupado com o fair play esportivo, como o Atlético publicou no seu Twitter, não vai colocar a torcida contra o Palmeiras, já que jogou no campo palmeirense, na casa palmeirense, sem a torcida rival a apoiar o seu adversário. Isso seria fair play esportivo? Então no meio disso tudo a gente tem o Flamengo, que a torcida chama de malvadão, e tem um tom meio sarcástico, irônico, agindo como tal. Pouco se lixando, que os outros estão pensando. Não gosto também dessa postura. Acho interessante que o time lute pelos direitos em frente à CBF, nas questões como, por exemplo, a não paralisação das competições por ela organizadas na data FIFA, nos períodos de data FIFA. Mas acho que essa discussão deveria ser num debate, junto com os outros públicos, tentando até convencê-los a mudar de ideia. No final, o Flamengo até tinha certa razão, porque está todo mundo agora preparado para colocar time em campo, torcedor em campo, menos o Atlético Paranaense, cujo presidente Mário Celso Petralha já falou que não vai ter torcida na Arena da Baixada, embora possa, até contra o Penharol agora, ter 20%, aproximadamente, da capacidade no jogo semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético já venceu no Uruguai e vai receber o time de Montevideo na próxima semana no jogo de volta. O Atlético não quer. É uma opção do Atlético, mas as autorizações vão acontecendo e praticamente todo mundo vai colocar torcida, como os times da Série B já estão fazendo. O Cruzeiro foi o primeiro, os tempos de rival do Atlético. Então, tem muita, realmente, conversa afiada disso tudo, né? E uma certa contradição palmeirense. É muito curioso que o Palmeiras tenha ficado tão incomodado com a presença de público nos Jogos do Flamengo, na Copa do Brasil, da qual já foi eliminado faz tempo, ou no Brasileiro, não sendo contra ele, sim contra o Grêmio, e não se incomode, ou não proteste, ou não reaja a essa situação do Atlético. Por que o presidente do Palmeiras não pega esse Twitter aqui, em que o Atlético fala em fair play esportivo, e procura o Clube Atlético Mineiro e fala, vem cá, vocês falam tanto em fair play esportivo, eu joguei sem a minha torcida, o que vocês vão jogar com a sua torcida? Isso é fair play? Brincadeira, né? Lembrando, esse vídeo teve o apoio e o patrocínio de ProEletronic, fabricante do Smart Pro 4K, com o cupom MCP, você pode comprar com desconto de 12%, pague 10x sem juros, está vendo aí o valor? Baratinho, na tela tranquila, você transforma a sua televisão convencional numa TV Smart, para assistir os vídeos aqui do canal, e outros tantos de outros aplicativos, para poder curtir ainda mais esse conteúdo. É isso, valeu e saudações! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho